Aí que eu falei mal do bicho, é mal bom velho, não gasta nada de gasolina, quatro tempos, refrigerado a ar, 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 mas olha aqui ó, não é disso que eu vim falar, ó o que eu achei, tema do último vídeo, peraí, peraí que eu vou desligar aqui que esse barulho tá grande, mas já não deu falar aqui ó, olha aí quantos porcento que já foi vendido, macho velho, tá bom? Comprei a tinta, tá? Pra gente pintar aí ó, o convés e a lateral, chama acostado e o fundo também, nossa você tá é doido, a hora que acabar a reforma acabou os números, só pra avisar pra você tá? Mas olha aqui ó, vamos falar do gás agora, ó macho, então, no vídeo aí do, prazer sou o Fábio, no vídeo aí que a gente fiz aí atrás, tava falando do problema do gás, mas agora olhando ali, eu não sei não, hein, porque até é do tio Spinelli, sei que eu não vi o último vídeo até o fim, fiquei chateado que você não viu, e você que viu, obrigado, comenta aí, eu vi até o fim, o tio Spinelli, olha como ele deixa o gás dele, e é um projeto similar a esse, só que menor, né, um projeto do mesmo projetista, quero dizer, e aí uma galera falou, ai, achei feio, outra galera falou, ai, se eu ganhar eu vou fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas aí eu fui até São Paulo, comprei esse de 5kg, o cara falou, será que vai dar, ih, olha lá, abre aí, ó, já lascou, segura aqui mano, por favor, Tá filmando tu ou eu? Vira aí, vira aí Você consegue filmar e segurar isso aqui? Consegue Já vi Já vi Que a porca vai torcer o rabo Não, amor Não se precipite Ai, caramba Vamos ver Cabe De lado, amor Era só emagrecer um pouquinho De lado O problema é aqui, a abertura É uma beicinha Não cabe Não cabe Eu sou teimosa Sabe o que os caras falaram? Foram inteligentes Falou assim, abrir aqui Filma aqui o que eu estou falando Fazer um Só que é trampo, né? Fazer um corte aqui, ó Vlau Vlau E vlau Com uma abertura assim, ó Aí, ó Tanto de boca que vai abrir Não é isso aí que vocês falaram? É isso, né? Abre aqui Agora eu quero ver Quem vai fazer isso Abre aqui, ó E botar aqui, ó Aí entra de boa Porque a mangueira do gás Está aqui Ela sai de lá Faz a volta Passa aqui pelo armário da cama E sai aqui Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês Ó Quer ver onde é que está? Mas é impressionante Aqui é a mangueira do gás Onde sai, ó Aqui, ó Tem que trocar só essa válvula Que está validada Cinco anos Já deve ter ido pro vinagre Está vendo? O que você acha? Eu acho que se tem Que ainda tem um plano Eu vou tentar Puxa aí É! Isso! Vai! Vou cortar a beira aqui Puxa um pouquinho Daí passa Filma aqui Filma aqui quanto queira Estou filmando, ó Não, mostra aqui, ó Mostra aqui, ó Ó Por causa disso aqui Ah, outra coisa Que falaram Muito mais inteligente Mas lembrei agora Se tirar essas dobradiças daqui Isso que eu ia dizer Daí põe o gás E botar aqui É Aí ela vai abrir assim Aí ele cabe aí Cabe, será? Sim Ó, deixa eu ver, ó Tem três dedos Vamos medir juntos Vamos medir juntos Três dedos aqui E Dois dedos aqui Três dedos aqui Põe aqui dois dedos aqui Põe aqui o botijão Essa é a melhor medida Que treino Tá lá Não passa 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 Não Vai arrancar tinta Não vai Não Filma, filma de cima Não passa Ó Passa Então eu vou tirar as dobradiças aqui Vou tirar Peraí, dá um pause aí Dá um pause Peraí Soltei 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 Meu Deus, cara E agora? Cabe ou não cabe? Deixa aí nos comentários Olha lá Vai caber Não cabe Empurra Que empurra Mas amor E se tirar isso aqui Daí cabe É a calha É daqui que escorre a água Que cai aqui A água corre aqui Sai por esse furo Tu vai arrancar a calha Vai encher de água Vai encher de água ali dentro É, gurizada Não é fácil Como vocês dizem Não A saída vai ser cortar aqui mesmo Comenta aí, Marcos Me ajuda Comenta aí Vai ter que cortar aqui Vlau Porque, mano, olha É por 2, 3 centímetros Que não cabe Ah, não cabe Por causa dessa cordinha Por pouco Empurradinha, Ben Vai quebrar Beleza? Beleza na represa É isso aí, Duane Não cabe Vamos ter que ir pro plano B Esse é o menor que eu achei A venda 5 quilos É na que esse Olha, mano E é daqui Deixa eu filmar aqui pra você ver Olha E é Por um Cocôzinho de mosquito Porque isso aqui é a calha Mas não tem como Entortar ela Ou virar Não tem, mãe Por que não? Não tem Já acabei de explicar Por que? Mas abrindo aqui vai dar De algum jeito Vai dar Vai dar Né? E aí vamos resolver Essa parada do Do gás Ô, meu amigo A Angélica Falou uma coisa Que é verdade De altura Acho que também Não vai dar Olha lá Porque vai a válvula Mostra aí a válvula Vai a válvula Aqui assim A válvula vai em cima Daí como é que vai fechar A tampinha aqui E esse trem Ele é dessa altura Do chão E não dá pra deixar o gás deitado Não é indicado? Não, não, não pode Olha lá Puuu Agora Porque daí imagina O rabo corta Daí põe lá Não dá Daí você vai ficar Com a cara do tiquetá Agora a porca Torceu o rabo Mesmo O esquema Vai ser fazendo Igual do tio E não vai ficar tão feio Ô, e se a gente Colocar O que que você dá? Se a gente colocar Lá dentro Que lá dentro Tem um paiol gigante Cabe Um monte de gente Ali dentro do paiol E botar um sensor de gás Eu acho que é bom Hein? Era a minha ideia inicial Só que daí você fala Ah, não pode Bora fazer isso Colocar lá dentro E investir no sensor de gás Acho que vai ser melhor Do que ficar Porta ali Constrói ali Põe pra fora Ferrugem Comendo solta Feio pra cara Eu acho bonito Porque eu acho assim Tem que fazer uma coisa Tipo, ah, o ganhador Não quero gás Aí se ele também Não quiser Ele tira É, porque teve gente aí Que falou Ah, eu não ligo pra gás Eu uso de campo Igual vocês estão usando E deu Então E aí tem gente que fala Ah, legal Então não dá pra saber E aí eu acho que Se a gente pensando Num todo No projeto Tipo, se a pessoa ganhar Ela vai ter a possibilidade Do gás E vai ter a possibilidade De tirar o gás Sem ter que mexer Na estrutura Do barco Verdade E a gente entrega Com o que a gente prometeu Que é o gás E o fogão funcionando É, funcionar Boa Ó, deixa eu mostrar Aqui uma alternativa Peraí Isso aqui foi o que eu desmontei Do último vídeo Deixa eu ligar o flash Dale Tá vendo esse daqui? Aham Ai, meu peda Tá muito perto Ai, tudo bem Aí fazer aqui Tipo, porque aqui tem espaço Pra mim Mais pra baixo Aí é o fundo do paiol Né? Onde você tá pôr na mão aí É Aqui atrás Deixa eu ver Deixa eu curar a mão Ó Certo Aqui é o fundo do paiol E aí Esse fundo Tipo, descer o fundo Pra ele ficar aqui, ó Meu Mas aí vai ter que abrir a boca E descer o fundo Puta que pariu Mas tá complicando a história, né? Tinha falado de pôr Fazer um reservatório Colocar ele aqui Nesse galpão E botar um sensor de gás aqui Vazou, apitou Beijo no Brasil É, e daí tem o papelzinho Aquele negocinho também De fechar o gás Não, mas tem que ter um sensor Pra avisar se tá vazando Boa Né? Porque olha Se fosse pra colocar Que caberia até um de casa Aí se a pessoa quiser morar Dá pra pôr um 13kg Aí E lembrando que isso aqui Você já mostrou fechado, né? É, isso aí fecha Ó Ó, isso aí fecha e deu É um puta de um quartinho Sem calar A gente chama de quartinho da bruxa Esse aí Ó Aí, ó Aqui é o Fabio que sujou Sujei? Sujou Como? Com os negócios O que que é isso? Da fita Passa a mão aí É, algum negócio da fita Ah, sujeira Tá, pronto É isso Vamos entregar com o gás O botijão já é do ganhador aí, tá bom? Nós vamos fazer uma ligação ali Eu vou pôr um sensor E vamos fazer uma feijoada aí Pra comemorar Boa Ó, vou botar Funcionar Boa Gostou? Comenta aqui pra ajudar a gente Beleza? Se você não tá participando Acesse 4VDAJARVIDA.com.br Olha aqui, ó Como quanto que tá faltando E nós estamos começando a mexer Agora só Compramos as tintas Isso aqui vai ficar branco Mais branco Que a brancura toda Nesse mundo todinho Tá? Acesse A Pela Loteria Federal 25º bar Que eu vou entregar Com mais 10 mil reais Pra você Poder ficar aqui Ou comprar uma poita aqui Ou fazer lá O que você quiser Beleza? No próximo vídeo Eu vou falar sobre custos Como são os custos Pra você morar Quanto que a gente paga Pra morar aqui Na poita Ou não sei o que Paga pra quem Vou explicar isso Tá bom? Comenta se você quer saber disso Beleza? Deixa o like Se inscreve E no próximo vídeo Estamos juntos Tá bom? Valeu Da direitos autorais Já estou cantando Tô mei Tô tchau Tô tchau 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 Obrigado.